A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Boa noite, paróquia Cristo Crucificado Meu nome é Rian Hoje nós vamos rezar a novena de Nossa Senhora de Fátima em família Minha mãe Eliane, meu pai Vanderson Então vamos iniciar essa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos fazer a oração inicial Santíssima Virgem dos Montes de Fátima Vós, dignastes revelar aos três pastorinhos Os tesouros das graças que podemos alcançar Rezando o Santo Rosário Ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa oração A fim de que, medicando os mistérios da nossa redenção Alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos Quero pedir agora pela convenção de todos os pecadores Pelas almas do purgatório Por todos os enfermos Nesse tempo de pandemia Seja enfermos pela Covid Ou por outras doenças Rezemos ao Senhor Senhor, escutai a nossa prece Descolação de todos os nossos familiares Rezemos ao Senhor Senhor, escutai a nossa prece Por todos os famílios Que é o meio das mães Associa as mães E por todas as mães Rezemos ao Senhor Senhor, escutai a nossa prece Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Logai por nós Agora vamos rezar uma dezena Em saudação A Nossa Senhora de Fátima Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Vossa Ticha e Mãe Virgem Maria Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia Que vos dignaste manifestar em Fátima A ternura de vosso imaculado coração Trazendo-nos mensagens de salvação e paz Confiados em vossa misericórdia maternal E agradecidos das bondades de vossa Vossa Maltíssima Coração Viemos os vossos pés Para rendermos Tributo de vossa veneração e amor Concedem-nos as graças Que necessitamos Para cumprir fielmente Vossa mensagem de amor E a que vos pedimos Nessa novena Se forem elas Para a maior glória de Deus Honra o vossa E proveite de nossas almas Assim seja Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe Nossa Dulcíssima, que escolhestes os pastorinhos de Fátima para mostrar ao mundo as ternuras de vosso coração misericordioso, e lhes propuseste a devoção ao mesmo, como o meio com o qual Deus quer dar a paz ao mundo, como o caminho para levar as almas a ele, e como uma prenda suprema de salvação, fazei o coração da mais terna das mães, que possamos compreender vossa mensagem de amor e misericórdia, que a abracemos com filial adesão e que a pratiquemos sempre com fervor. Assim seja, vosso coração, refúgio, nossa esperança e o caminho que nos conduz ao amor e à união com o vosso Filho Jesus. Ó Deus, cujo ingênito, com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna, suplicamos, conceda-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensina e alcancemos o prêmio que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Agora, para encerrar nossa novena, vamos nos consagrar a Nossa Senhora de Fátima. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente em toda a voz, E em provas da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra a voz, meus olhos, Deus ouvi, minha boca, tudo o que sou, desejo que a voz te reza. Incomparável Mãe, lavai-me e vener-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Salve Maria Imaculada, salve Maria. Estivemos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima Abençoa Abençoai as nossas famílias A nossos jovens, dói vossa luz Cuida de nossos doentes Querida Mãe de Jesus Abençoa Abençoai as nossas crianças Que ao mundo levem a paz Livrai-nos de todos os pares Querida Mãe de Jesus Abençoa a sua filha 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 Nós a Jesus, somos Teus filhos que Te amam, Nossa Senhora de Fátima. Abençoai as nossas colheitas, tudo que o povo produz. Cuidai de nossa Seara, querida Mãe de Jesus. Abençoai os trabalhadores, ao sem trabalho dai Vossa luz. Cubra-nos com o Teu manto, querida Mãe de Jesus. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós a Jesus. Somos Teus filhos que Te amam, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós a Jesus. Somos Teus filhos que Te amam, Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria 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 Ave Maria